Música Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui pra trazer mais um vídeo, mano, de carro novo O GTA, mano, o GTA lançou mais um carro e sempre quando lança carro a gente traz vídeo pra vocês E hoje a gente vai fazer a mesma coisa, beleza? Vamos trazer um vídeozão bolado aqui, vamos entrar na garagem, até comprei ele já pra dar uma adiantada, né mano? É? Pra dar uma adiantada no vídeo aí, porque senão a galera fica bolada, bora pra cá não ver, mano, não sei o que Então a gente já adiantou aqui, compramos o carro, mano, e tem vários equipamentos, eu achei o carro bem da hora Pode crer, é aquele lá do cantão lá, mano, é uma versão mais antiga, beleza? Muita gente não curte, mas eu curto muito, eu curto bastante Esse carro, galera, parece um carro de drift quando equipa ele, beleza? Olha só Olha aí, pessoal Ele assim, ele normalzinho assim, ele parece um carrinho feinho, um carrinho... Mas quando equipa, galera, quando equipa o carro fica bruto, mano, fica monstro, beleza? Olha aí, ó, como é que ele é simplesão Mas quando equipa ele parece um carro de drift Eu vou equipar ele e vou mostrar pra vocês como que fica ele equipado Pô, gente, tá chovendo, mano Pelo amor de Deus, cara Eu tô adorando, mano, esses novos carros que a Rockstar tá lançando Eu tô gostando bastante do estilo dos carros que eles estão lançando, beleza? Os detalhes estão sendo muito perceptíveis, beleza? Tô até falando bonito que a BRC Beleza? Aqui, vamos entrar aqui na Los Santos Custos E vamos equipar esse carro, vamos ver como é que ele fica, mano Porque eu tenho certeza que o carro parece ser da hora, mano E pelo que eu vi aí por aí, pelo que eu vi os carros dos meus amigos Tem como, mano, deixa eu acertar ele aqui Tem como deixar ele top de linha, beleza? Vamos colocar aqui a proteção 100% Freios de corrida Show de bola Para-choque, agora que começa Ó, vamos ver aqui, mano, ó Mano, esse aqui ficou da hora, mano Vou deixar esse aqui, né, mano? Mais caro Para-choque traseiro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não tem muita coisa não Mas esse grandão aqui, ó Foi o que eu mais gostei Porque eu gosto de para-choque Chapoqueira da Chapoca Beleza? Ó, tem como colocar dentro customizado Como você pode ver Assim é banquinho de tiozão Banquinho de tiozão assim, tranquilo, normal Assim já é um race, beleza? Assim também, mano E eu acho que eu vou deixar desse jeito aqui, mano Que parece muito driftzão bolado Beleza? Motor, vamos colocar aqui nível 4, mano Pra o carro ficar puxando mesmo Escapamento, agora que são elas, ó Esse negócio de titânio é muito da hora, mano Vou deixar o titânio Para-lama, vamos ver aqui Ah, para-lama é ali em cima da roda ali, ó Eu vou deixar normal para-lama Farol, vou deixar Olha aí, olha aí, olha aí Tem até negocinho de limpar ali, ó Limpar o farol Olha ali que viagem, mano Que viagem é essa, velho? Caraca, que loucura, mano Fita no farol, caraca, mano Vai parecer um carro de driftzinho, vai não? É claro Vamos ver aqui, mano Olha, tem um motozão pra fora, mano Olha o tamanho dessa chapoca, mano Olha o tamanho Olha, sem capu Eu não vou deixar esse motozão, não, mano Acho que ficou muito escandaloso Olha esse aí, ó Eu vou deixar assim, mano Vou deixar assim, normalzinho, tá ligado? Luzes, faróis Vou deixar assim, né? Como vocês já sabem Kit neon, layout de neon Vou colocar todos E eu não sei qual cor que eu vou deixar nele Eu tô querendo deixar ele, não sei, não sei Beleza Tá sabendo legal Estampa Agora que são elas, mano, ó Tá lançando umas estampas muito loucas, mano Muito loucas, muito loucas mesmo E eu tô gostando bastante, mano Ó, ó, ó Olha que bacana Caraca, mano Tipo, parece mesmo um carro de driftzinho Olha esse aí, velho Ferrujadão, que loucura Olha que legal Que doideira, mano Eu gostei desse aqui, mano Eu gostei desse aqui, velho Esse aqui ficou bem louco, mano Aqui, ó Uber... É, esse aqui é o nome dele, pô Aqui, ó Ibermatch Ibermatch Alguma coisa assim Beleza? Vamos deixar esse aqui, mano Porque esse aqui eu gostei Vamos voltar Pintura Cor primária Cromado não É, metálico Vamos aqui no metálico aqui, mano Eu não sei se a gente deixou ele essa cor, velho Não sei Acho que não, né Acho que essa cor vai ficar bem bizarra, mano Não sei Vou deixar ele preto mesmo, velho Eu acho Azul meia-noite Azul meia-noite Ficou louco Vou deixar azul meia-noite, mano Cor secundária Metálico Ah, eu vou lá de dentro, lá Beleza Aí, ó Cor secundária aí Que loucura Vou deixar amarelinho, né, mano Pra combinar com o negócio ali É claro Vamos deixar esse amarelo corrida Beleza, emblema no comando, não Teto Vamos deixar esse negocinho aqui, mano Ó Fica da hora Açaio aqui também tem como Colocar uma açainha da hora Vou deixar essa daqui, beleza? Beleza Show de bola e spoiler Agora que são elas, hein Vamos ver se tem uns Que isso, mano Até spoiler com mala tem aqui Olha só que loucura, mano Nunca vi Vou deixar esse aqui bolado Show de bola, mano Suspensão Socar no chão Olha lá Ele fica socadão Esse é o bom, mano Transmissão Vou colocar potente, né Turbo 50K no tubo É muita coisa, mano Roda Tipo de roda Vamos colocar aqui Esportiva Aros cromados Vamos ver Ó Essa aí Essa aí eu já gostei, mano Eu gosto de roda estrela Não sei porquê, mano Eu tenho uma coisa com roda estrela Que eu vou te contar, viu Mano Vou deixar essa aqui Não tô nem, não, mano Pneu Vou deixar Melhorias do pneu, né Claro Janela Vou deixar escurona aqui Pra dar aquele Characatum Luzes Kit neon Cor do neon Vou deixar aqui cor, mano Vou deixar o amarelão Pronto Acabou, mano Bom, galera Eu decidi colocar Com secundária preta Pra o negocinho do farol Ficar preto Mas olha aí, ó Carro de drift, mano Bonito Ó Ó Nossa, eu tô na sessão pública, mano Vai dar merda aqui Você sabe já, né É Beleza, já estamos dando Uma voltinha aqui Com o carro aqui, mano Pode querer E agora, mano A gente vai tentar dar uma fuga Da polícia fazendo drift Será que dá, mano? Não sei Loucura louca, mano Vamos ver aqui, mano Ó Vamos tentar curvar Ali pra cima, ali, ó Ó Quase Quase que foi perfecto Quase que foi perfecto Mas foi quase lá É verdade Quer dizer, às vezes não Beleza Vamos vir curvar pra cá assim, ó Vamos ver Ele não tem força, galera Ele não tem força Pra poder puxar A gente vai vir aqui, ó E vamos Sapecar aqui Beleza Show de bola Com certeza aí, ó Já tem uma estrelinha E vamos em busca agora da PM, mano Vamos em busca da PM Que tem player na sessão Os players podem me prejudicar também Pode querer Cadê? Cadê a polícia? Cadê a polícia, mano? Chama a polícia Chama a polícia Aí, ó A polícia aqui, ó A polícia aqui, mano Olha a polícia aqui, ó Aí, ó Ó Vai, 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 vai Eu quero acertar, quero acertar Beleza, mano Agora sim vai vir muito, parceiro Olha lá, três estrelas Partiu o feroz Partiu o feroz Polícia, vambora Vambora, vambora Que agora é fuga, mano Fuga com carrinho novo Fuga com carrinho novo, parceiro Um socado no chão ainda Olha isso aí Socadão, mano Socadão Eita, caramba Aqui, ó Mas tem melhoria no pneu, parceiro Tem melhoria no pneu Aí, ó Vambora Vambora Acelera, acelera, acelera Partiu o feroz Vamos voltar Mano Essa polícia, mano Essa polícia, ela é apelona Beleza Quando vem helicóptero Assim ainda, pior, mano Pior Aí, ó Vou acertar esse aqui, ó Pra ele largar de ser garoto Beleza Só pra ele largar de ser garoto Vai ficar fora do carro ali? Não vai Não vai ficar dando tiro Aqui é só fuga, mano Tô querendo Ai, tô querendo matar ninguém Tá ligado? Aí, ó O carro puxa de lado, mano O carro é bruto, tá, mano? O carro é bruto Eu gostei, mano É difícil eu gostar de uns carros paralelos Assim, mano Sem ser os carros principais Tipo, super Essas coisas Mas eu gostei, mano Gostei, gostei Ó, tô dando Ih Cê viu, mano? Passei no meio dos dois ali, velho Passei no meio dos dois ali Bolado, mano Ó isso aí Cê é o bichão mesmo, hein Doido Tô gostando bastante do carro, mano Tô gostando do controle dele Ele desvia um pouquinho Ele Sabe como é que funciona? Aí, ó Ó, ó, ó Aí Partiu feroz, mano É difícil, mano É difícil controlar O carro que desliza muito Só que esse aqui, mano Ele tem um controle melhor Olha lá a polícia batendo Ele tem um controle melhor, mano Na hora de deslizar, entendeu, mano? Porque Eita Tá dando pipão com força, mano A polícia Ai, bati Nossa, a polícia me sacaneou agora, hein, mano Ele tem um controle melhor Na hora de deslizar, mano Fica uma parada mais top Tá ligado, mano? Ele realmente parece um carro de drift Ó, ó Viu? Ele derrapa mesmo Agora tem uns carros que eles não saem do lugar, mano Se acelera, acelera, acelera Eles não saem do lugar, mano Mas esse aqui tá indo bem Eu tô gostando Tá indo bem, tá indo bem, mano Ó Aí, ó Ó, ó, ó Nossa senhora Guardei o carro Meu Deus do céu Quase que eu entrei ali dentro do bagulho Do carro ali, mano Eita, mano O helicóptero tá vindo E o helicóptero, mano É a pior parte, mano Aí, ó Ó Tô entrando no drift ali Na curva ali O helicóptero, ele dá muito tiro, mano E isso estraga o carro todinho Vamos, vamos já Curvar logo de bicho aqui Tem outra viatura aqui Eita, mano Ficou confuso ali a viatura, hein Eita Passei de outra aqui Sai da frente Ah, não, velho Esse NPC, velho Ele estrola, viado Ele estrola Vem aqui, NPC Vem aqui, desgrama Vem aqui, ó Ah, não Não vou morrer desse povo, não Beleza, beleza, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Agora é só acelerar, mano Agora é só acelerar A moral que, NPC, miserável, mano Você viu o que ele fez comigo ali? Nunca nem vi Que loucura, mano Fuga da polícia insana aqui no GTA, mano Sempre rola, né, mano Quando tem carro novo Eita, caramba Sai do meio, misera Quando tem carro novo Sempre rola, mano Sempre rola A gente dá uma fuga da polícia, né, velho Vambora Vamos descer voado aqui, mano E a polícia vindo atrás Olha lá, ó Ah, sai da frente, miserável Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Eita, mano A polícia é doida, velho Olha isso aí Ela rodou Ela é muito louca, mano Não serve dirigir, não Aqui, ó Vamos entrar aqui, ó Que a polícia tá logo ali Eita, caramba Ixi, que merda Vamos entrar aqui, mano A gente tá quase despistando a polícia já, ó Vamos entrar aqui Olha o beco, mano Olha o beco que eu me enfiei Nem tem no mapa isso aqui, mano Olha o beco que eu me enfiei, mano O helicóptero tá vindo, mano O helicóptero Consegui, mano Consegui A polícia foi embora A polícia foi embora Olha o cara tirando foto Olha o cara tirando foto Gostei muito do carro, galera Gostei mesmo do carro, mano Muito top Muito top mesmo É difícil eu gostar de um carro antigo assim Ó, passou um cara bem ali, mano Esse cara vim de bicho tonal sal, mano Ai, caramba Quebrar pra cá, mano, ó Eu vou consertar o carro aqui Só pra mostrar pra vocês, mano Como que tá o carro, beleza? Por fora, por dentro Tudo certinho, mano Pra ver o que vocês acham do carro, beleza? Três dias depois Olha aí, mano Olha aí o carrão aí, ó Olha aí, ó O naipe do carro, parceiro Bonito demais Tipo, é um carro de drift, mano Isso aí não tem pra onde correr, não, mano É um carro de drift Olha aí A traseira dele É igualzinho aqueles carros, sabe De drift que a gente vê nos encontros Caraca, que isso, mano Olha a minha cara É isso aí, galera Gostaram do vídeo? Beleza Se gostaram, deixa o joinha aí Antes de sair Que é muito importante, beleza? Se inscreva aqui no canal também Se não for inscrito E compartilhe pra algum amigo Que ainda não conhece o canal, beleza? Tamo junto É nóis E até a próxima E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho